Fala galera, eu sou um cara qualquer e todo mundo tá vendo o que que tá acontecendo aí com a indústria do entretenimento no geral né se acontece de um personagem ser negro ele tem que ter um dublador negro se não tiver o pessoal cai em cima matando mas se tiver um personagem branco você pode escalar um negro que não tem problema nenhum está acontecendo tanto com o negro quanto com o asiático quanto com o indígena se o personagem for daquela etnia você não pode trocar o dublador ele tem que ser daquela daquela etnia específica menos o branco branco você pode trocar o branco nunca importa e é sobre isso a notícia pessoal é as pessoas aí algumas pessoas que estavam de acordo com isso no começo estão começando a ver que não foi a melhor das escolhas é a famosa tá bem enquanto não é comigo né olha só o ator de voz ocidental sungu pro zidi acho que é assim que fala né infeliz escolhendo o que semeou reclama que a indústria agora está segregando papéis por raça é engraçado porque ele foi uma das vozes que foi a favor disso ele foi um dos que falaram aí que os dubladores eles têm que ter a mesma etnia do personagem em questão assim a gente vê o quanto que isso é loucura e demência né mas o pessoal lá o pessoalzinho da galera woke pessoalzinho progressista os lacradorzinhos faz todo sentido né não você não pode tirar de um negro a possibilidade dele dublar um negro passou-se então a ver simplesmente a etnia da pessoa e não a capacidade que ela tem para dublar os personagens mas vamos adentrar aqui a notícia para vocês entenderem melhor olha só em mais um caso em que os políticos identitários são desprezados pela própria ideologia que promovem depois de ele próprio ter defendido tais práticas de elenco autêntico o dublador de língua inglesa sungu cho viu-se agora ofendido pela viragem da indústria do entretenimento ocidental para uma abordagem rachitos segregando suas funções disponíveis quem imaginaria que isso aconteceria em quem imaginaria cara os caras defendem isso aí quando realmente acontece ao pé da letra eles ficam aqui chorando olha só começando seus pensamentos cho relembrou abre aspas consegui um teste para um desenho onde recebi apenas o personagem asiático olhando o resto eu disse ao meu agente e estou feliz em ler para isso mas posso ler alguns desses outros ao que disseram de todos esses personagens são desenhados como brancos então não para piorar a situação o personagem que recebi foi rotulado como oriente médio sul leste ou sudeste asiático porque você sabe é toda a mesma coisa certo continuou a voz inglesa de host em fire emblem warriors three hopes você pode simplesmente agrupar todos eles em um meu agente me disse que é assim que alguns grandes estúdios estão fazendo as coisas agora aí tentando afastar os críticos né porque teve gente que falou para ele olha mas assim foi você você um foi uma das vozes que levantaram essa questão aí de ter que representar a etnia do personagem no dublador aí ele falou o seguinte ó tchou então argumentou os pessimistas dirão ó você não quer mais um casting autêntico se todo o seu elenco principal é todo branco e você tem um personagem secundário simbólico que aparentemente pode ser qualquer tipo de personagem asiático este não é um campo de jogo nivelado cara nunca será nivelado olha que babaquice cara tem que ser burro tem que ser muito burro ou então cego ideologicamente ele achou que todo show teria um personagem asiático principal para ele para ele ter muitas falas ali a partir do momento que ele defendeu esse negócio de casting autêntico que é o que colocar os dubladores etnicamente iguais aos personagens daria certo é muita burrice cara só passando para uma produção diferente do dublador observou ainda isso não é uma novidade para outro programa recente com grande elenco de personagens só recebi os lados da audição para o personagem que falava exclusivamente mandarim só que pessoal ele fala aqui que nem mandarim fala então assim aqui ó eu não falo mandarim disse cho é desmoralizante por mais que eu ame a narração o futuro parece mais sombrio a cada dia cara é como você criar uma cobra e reclamar que a cobra te picou é surreal a gente ter que assim evidenciar o óbvio o cara simplesmente estava pregando a segregação aí dos dubladores onde cada dublador tinha que narrar um personagem que seja idêntico etnicamente e agora está reclamando a falta de papéis tomou na no meio do fiofó né mas esse eu quero que vocês pensam sobre a dublagem dublagem brasileira que é uma das melhores ainda que tem no mundo isso já tá chegando aqui no brasil já tem vários papéis aí que não tem que colocar uma pessoa da mesma cor do personagem só se ligar aí que tá acontecendo bastante deixa sua opinião aí e não se esquece de se inscrever deixar o like a gente se vê na próxima falou valeu e até